Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método solo De você estar duplicando, usando as damas da noite rapaziada Exatamente isso, é o novo método após o hotfix, após o afterpart do método Tá bom galera, agora temos aí essa versão, tá top Tá fácil de fazer, não tem muita dificuldade, tá bom galera Claro, mudou, tá bom, mas vamos lá Vamos congelar o tempo aqui, tá bom Aparecendo aqui no modo história galera Vamos já de cara, tá Já vem, modo diretor, menu de iteração, modo diretor Vamos congelar o tempo aqui, que é bem facinho, bem tranquilo de fazer Tá certo, então a parada é o seguinte Clicou aqui no modo diretor, né Apareceu aqui no trailer Vai vir aqui em configuração Hora do dia e vamos colocar meia noite Tá, meia noite Volta e clica aqui, entrar no modo diretor Chegou aqui quadrilha, a parada é o seguinte Configuração, tá certo E vai vir aqui ó, em cima do clima limpo Aqui ó, não, primeiro aqui ó Em cima do horário do dia a gente aperta Triângulo ou Y, se tiver no Xbox One Pra parar o tempo, apertei, tá bom Veja aqui ó E travei a meia noite, tá lá Tá travado a meia noite Beleza? Simples assim Tá bom? Agora a gente aperta Start Vai vir jogo Carregar um novo jogo E a gente carrega qualquer novo jogo Tá bom? Vai iniciar aqui O modo história Então vamos dar aquela cortada no vídeo Já vou aparecer ali no modo história E do modo história a gente vai criar uma sessão De convite Já vamos tá com o horário do jogo travado Beleza? Beleza pessoal Então a gente vai aparecer aqui no modo história Tá bom? Do modo história é só a gente Ó, já dava pra mostrar aqui ó 1h20, tá bom? Horário travado Beleza galera? Já tá mostrando aí Com o horário travado Agora a gente vai Tá bom? Pro GT Online Jogar GT Online Sessão apenas de convite Vocês vão ver que o horário já vai tá travado Beleza? Beleza quadrilha Chegando aqui na sessão Tá bom? Veja o horário ó 11h07 Horário travado O time tá congelado da sessão Agora é só a noite É só achar as damas da noite e duplicar Então vamos lá Galera eu caí já no horário certo Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui Se você cai às 5 horas da tarde Vai precisar passar 7 horas do jogo Então você vai ter que ficar lá no criador 7 minutos Tá bom? Vai dar exatamente 7 horas aqui do jogo 1 hora do jogo 1 minuto da vida real Então só ir pro criador Fica lá Passou 7 minutos Se você cai 5 horas da tarde Aí você cria uma sessão de convite Vem pra sessão Vai dar o horário de 10 10 e pouco da noite O horário das damas da noite Que aparece É das 22h às 4h da manhã Tá bom? Eu vou duplicar como família? Eu vou usar o centro de operação móvel Ele tá ali do lado Do lado Do outro lado da rua Tá bom? Precisa ter o armazém pessoal de veículo Pra guardar o carro duplicado lá Aqui dentro Eu vou usar arena Tá? Eu vou usar arena Você poderia usar o cassino O fliperama Ou a boate Tá? Então dentro da arena Eu vou ter o carro Que eu quero duplicar Tá certo? Você tem que ter motos fáceis Aí espalhada pelo mundo Aí Tá bom galera? Pelas garagens Tá? Então Aqui eu tenho o carro Que eu quero duplicar Tá certo? E eu vou ter que ter um carro Aqui dentro do local Da onde eu tenho um carro Que eu quero duplicar Um carro que não seja armado Como exemplo O RH8 Tá bom galera? Vamos ter aqui O motoclube Basicamente o esquema Das damas da noite É o mesmo galera O que vai mudar É outro esquema aqui Tá bom? Então aqui família Atrás aqui Nessa rua aqui De frente com a arena Nessa rua aqui Já tem as damas da noite Veja Tá bom? Já tem umas meninas aqui Tem várias mano Tem várias Tem outra ali Tem uma loira vindo Tem mais uma ali No fundo Tá bom? Então eu só dou uma buzinadinha Ela vai vir Tá certo? As damas da noite Maravilhosas aí Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte Ó Vamos Parar o carro Nessa posição aqui Vem aqui nesse canto Dessa parede Tá bom? Aqui assim Tá certo? Aqui Ótimo Tá bom? Então a parada é o seguinte Família Menu de interação Veículo Tá bom? Vamos deixar aqui ó Acesso ao veículo Passageiro Tá bom? Antes de sair do carro A gente vai colocar uma arma E vai dar um tiro na parede Ela vai se assustar E ela não vai sair do carro Beleza? Ela não vai sair do carro Tá certo? Então a gente vai vir aqui ó E vamos atirar Bem na grade do carro aqui Tá bom? Ó O carro começar a pegar fogo Beleza? Ó Pegou fogo Tá bom? Vai dar polícia Você pode Ou virar chefe em habilidades O chefe subar na autoridade Ou você pode ligar no Lester E tirar a polícia Eu conselho vocês Vira chefe Aposenta de motoclube Vira chefe Tá bom? E suborna a autoridade Beleza? Então o carro vai começar a pegar fogo Família Já foi destruído Tá bom? A gente vai ligar no seguro Mudou esse esquema aqui Tá bom? É o método após hotfix aí Que a Rockstar meteu no glitch Tá? A gente vai vir aqui galera Vamos esperar apagar o fogo Tá bom? Eu acho que nem precisa esperar apagar o fogo Viu família? Eu acho que não precisa Mas vamos deixar ali Vou esperar apagar o fogo E a gente vai apagar o seguro desse carro Tá bom? A gente vai apagar o seguro desse carro Apagou o fogo Vou correr aqui Já estou como Motoclube Beleza? A gente vai usar o motoclube E agora a gente vai chamar Uma moto fagio Tá bom? Moto fagio aí Que ela vai perder Cliquei na moto fagio Essa moto eu vou perder A placa dessa moto Passa para o carro duplicado Ou seja O glitch duplica com placa limpa Tá bom? O glitch é Cada carro duplicado Ganha uma nova numeração Então é muito bom Não seja zóio Tem gente que fala Mano Eu peguei limite diário É claro né Fizóio de Tandera Aí não vai pegar limite diário mesmo Tá vendendo quantos carros por dia Tem que ser na moralzinha Família 3 a 4 carros Tá bom? No intervalo de 30 horas Vendeu 3, 4 carros 30 horas da vida real E vende de novo Olha a placa Família 276 o final Os 3 últimos números da placa Veja só Vou sair aqui Vai estar demanda à noite Lá no carro A gente pega e bate aqui Tá bom? Vai liberar o acesso Para ela poder sair Ela saiu E olha aí 980 Carro duplicado Beleza? Então agora a gente vai ali No centro de operação móvel Para salvar o carro Tá bom? Precisa Nesse método aqui Precisa usar o centro de operação móvel Eu já postei um outro A gente leva o carro duplicado No mesmo lugar No mesmo lugar da moto Que a gente chama Mas no caso seria em garagem de apartamento Tá bom? As minhas motos Aqui no caso Só está aqui na arena Então é outro método Vamos seguir o método de salvar No centro de operação móvel Salvou Tá bom galera? Pode vir aqui Eu já deixei o carro Que eu vou usar Tá bom? Que as damas da noite Não entrem em carro armado Então eu já deixei o carro Que eu quero usar Aqui para pegar elas O RH8 está nessa garagem Salvei o carro no con Já guardo aqui Já era Tá certo? Olha ali galera Tinha um easy Agora tem esse aqui Que eu entrei Tá bom? E o outro que eu usei Para duplicar Tá bom galera? Então agora é só continuar É só pegar o carro aqui O RH8 Vai lá Pega a dama da noite Trava ela Beta o fogo Apaga o seguro Mesmo esquema Tá bom? Rebenta no botão de like Novo método Daí é pós hotfix Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Música Música Let me tell you something You're everything to me